Meus amigos, nessa cena vocês verão que o Tanjiro acaba discutindo com o pai do Hengoku Mas o Tanjiro não consegue ficar de boca calada porque o pai do Hengoku fisulta muito ele Agora fique com a cena Nada disso, agora essas mensagenzinhas não tem mais valor nenhum Onde já se viu virar espadachim se ele nem tinha talento pra começar? Tanto que ele morreu, era um inútil Sempre foi um filho muito burro, isso sim Ou você nasce um gênio ou acaba sendo morto por um E era óbvio que o Kyojuro era Eu sabia que ele não teria futuro, não me surpreende ele ter morrido Espera, o senhor não acha que tá sendo meio cruel? É o que? Você usa a respiração do sol, não usa? Respiração do sol? Mas que história é essa? Pai, para com isso Cala essa boca! Escuta aqui seu monstro! Nunca mais põe as mãos nele! Por que o senhor tá tão hostil assim? Me fala! Insultando seu próprio filho que perdeu a vida E batendo no outro Eu não vou deixar o meu filho que perdeu! Eu não vou deixar o meu filho que perdeu! Eu não vou deixar o meu filho que perdeu! Eu não vou deixar o meu filho que perdeu! Eu não vou deixar o meu filho! Eu não vou deixar o meu filho que perdeu!